Autoconhecimento, nós vamos falar sobre a importância dele em um processo seletivo. É muito importante ter clareza das suas principais habilidades, daquilo que você conseguiu aprender com as suas experiências e daquilo que já é seu, das suas principais características. Juntando as suas principais habilidades, atitudes e conhecimentos, você consegue, em um processo seletivo, demonstrar com clareza as suas principais competências. E é isso que os entrevistadores buscarão. Uma pessoa que tem um perfil adequado à vaga, analisando as competências. É muito importante ter, nesse momento, clareza de em quais momentos você utilizou as habilidades e as competências e quais resultados você alcançou com elas. Com isso, você consegue evidenciar as suas capacidades, as suas potencialidades. É muito importante falar com clareza, falar com domínio sobre os pontos fortes e também sobre aqueles pontos que são os pontos de melhoria, os pontos de desenvolvimento e como você tem lidado com eles. A transparência, a clareza e o conhecimento assertivo sobre si mesmo é um ponto muito positivo e favorável. Os entrevistadores, os recrutadores, eles buscam por essa informação. E aquele candidato que tem clareza sobre essas informações, ele consegue performar melhor diante de um processo seletivo. Então, reflita sobre principais pontos fortes, principais competências, aquilo que você já aprendeu e adquiriu com as experiências anteriores e demonstre isso de forma objetiva e clara nas suas entrevistas.